Meu nome é Juliana, vim de uma tia ideal, vou parar aqui com o namorado, estou achando interessante o evento, o segundo andar tem bastante palestras, bastante coisas interessantes, é legal ver todo mundo reunido de madrugada, ver a parte do acampamento e espero voltar ano que vem para assistir alguma palestra e ficar mais tempo no evento, tá bom?